Eu simplesmente canto, eu canto para alguém ouvir Eu não canto para as multidões, canto para três pessoas Eu canto para o Pai e a Jesus, seu Filho, que Ele deu por mim E ao Santo Espírito, amigo mais chegado que o irmão Suba com incenso o meu coração a Ti Como oferta de alegria, um perfume bom a Ti, Jesus E não apenas um perfume bom, mas algo que possa atrair Sua presença E que te faça levantar do trono para ouvir O meu som O meu som O que sobe a Ti Não é a canção O que sobe a Ti É o meu coração O que sobe a Ti Não é a canção O que sobe a Ti É o meu coração Quebrantado O que queremos é uma santa perfeição Cante a Ele Não simplesmente canto Eu canto para alguém ouvir Eu não canto para as multidões Eu canto para três pessoas Eu canto para o Pai E a Jesus, seu Filho, que Ele deu por mim E ao Santo Espírito Amigo mais chegado que o irmão Sua como incenso O coração a Ti Meu coração a Ti, Senhor Como oferta de alegria Um perfume bom a Ti, Jesus E não apenas um perfume bom Mais algo que possa atrair Mais algo que possa atrair Sua presença E que te faça E que te faça levantar do trono Para ouvir O meu som O que sobe a Ti O que sobe a Ti É o meu coração Que sobe a ti Não é a canção, não é Que sobe a ti É o meu coração Quebrantado em tua presença Queremos, Senhor, a tua santa presença em nós Nós te adoramos, Senhor O que sobe a ti Não é a canção O que sobe a ti É o meu coração O que sobe a ti Não é a canção Não é O que sobe a ti, Senhor É o meu coração O que sobe O que sobe O que sobe a ti, Senhor Não é a canção É o meu coração O que sobe O que sobe O que sobe a ti, Senhor Não é a canção É o meu coração Quebrantado em tua presença Aleluia Aleluia Nós te adoramos, Senhor Aleluia Obrigado.